Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Angico e dessa vez eu estou trazendo mais uma gameplay pro canal. E agora é do The King of Fighters 2002, atendendo ao pedido. Atendendo ao pedido do Lucas, do Luquinha Sinistro, aqui está o gameplay do King of Fighters 2002. Sempre dá tempo, vamos nessa. Vamos sair daqui, pegar o Iori, igual o Yashiro, é pegar o... Deixa eu ver aqui, quem é o Iori jogando não? Hum, ah tá, aqui ó. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá, sai ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Esse King of Fight é muito bom Vamos lá com ele de novo Caraca E o que faz nessa? Caraca 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 Que bonita agora hein Boa noite! Não, velho! Quero! Winner! Boa noite! Ah! Ah! Que especial! Caraca! Sai a mão lá! Vamos estourar! Ah! Deu certo! Caraca! Ah! Cancadre! Uh! Ah! C Clara! Oh, descoite! Caven! Oh, descoite! Oh! Oh! Oh, descoite! Caven! Beleza! Pode ir embora! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! No entanto! Eu vou... 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 Nossa senhora! Esse especial não tem defesa, é só esquivando. Só esquivando pra não escapar. Não adianta só você atacar que nem o louco que não vai dar. É como maneiro que eu sei fazer aqui com o Iori. Tá vendo? Vamos avançar. Caraca, Eddie! Caraca, Eddie! End! Sai, End! Caraca, eu comando um pau do End! Nossa velho! Apelação, bicho! Apelar então? Vamos apelar então. Apelar então, já que você quer apelar. Já que você quer apelar, vamos apelar. Apelar então. Morre! Não, ele se apaixonou, velho. Ele se apaixonou, velho. Pelação! Pelação, pelação! Pelação, pelação, pelação. é agora rapaziada lança para lança de comando ah não tem certo ah não tem certo saca acabei a olhar terminando não nossa acabei a olhar ah não tchau 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 ah tchau 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 em cima do golpe tchau 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 defende mesmo defende defende mesmo defende e dá para ver que não tem defesa tchau 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 Boa! Eita ali! Vem cá cá só! Nossa! Esse jogo é massa demais! A pena! Sacanagem! Nossa! Nossa! Ah! Nossa! Sacanagem! Pum! Sacanagem! Vento! 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 Fala! Vento! Vento! Teto! Vento! Esse é o especial, eu estou indo bom, bicho! Ah, mais um cara! Winner! Here comes a challenger! Can I have enough? Meu, can I have enough and we do bom, bicho? Atitilo! Atitilo! Ah, oh, oh, oh! Ah, oh, oh, oh! É o golpe do braço, hein? Nossa, oh, oh! Nossa, o golpe, já era! Chanta! Winner! É a última luta antes do Rogal! Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã ai caraca ah não diga nossa nossa não pegou morre não diga você atacar eu já falei que não tem defesa não tem como tirar só agarrando só agarrão tira morre 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 ah não pegou morre morreu já era é agora é agora progressual é agora o lugar vamos nessa vamos ver se eu consigo ganhar com o yori vamos ver né meu lugar muito apelão bicho a la a la ó o lugar apelão que eu não ia só para lá cara meu lugar Olha lá, ele é apelão pra cacete Nossa senhora Não creio Ele é muito apelão Então tá, já que ele quer apelar Então Caraca Não adianta você mandar isso Ah Eu já falei aqui Isso é rápido Caraca 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 Zeramos É isso ai rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui O link do canal dos parceiros Está na descrição deste vídeo Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Para ajudar na divulgação Como sempre Se você ainda não viu É claro É claro Compartilhe os vídeos Se você ainda não compartilhou Deixe um comentário Se você ainda não comentou E se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva no canal para saber quando tem vídeo novo E marque as notificações E marque as notificações do canal Que assim que eu postar um vídeo Você vai ficar sabendo em primeira mão O vídeo que eu postei Beleza Então é isso ai rapaziada Grande abraço para vocês Valeu E é nois Ui Game over Game over